É maravilha, é maravilha Subra que acata o mais profundo sentimento Atista a nota que erva, só lendo em verdade Tua realidade, tu és maravilha Você é o divipura Rosa de ouro, rosa estrelada E o da rosa menina que lhe super fascina Ó grande Deus É maravilha É maravilha E me chama, vem cá, vem cá, vem cá É maravilha É maravilha É maravilha E me chama, vem vem cá Direito à liberdade Divindade lhe seja bem-vinda Dissinasiar Linda tal encantou Eternas crianças o amor Envolve, desenvolve O fruto de uma simpatia Que no seu dia a dia se fez rebejar E no teu seio vem alimentar Manto incorporado Subjuga a visão da beleza Nós somos o tino da raça Mais pura que é A divinidade mulher Nós somos o tino da raça Mais pura que é A divinidade mulher É maravilha 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 É maravilha Muita vida É maravilha Maravilha É maravilha E missão Vem 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 É maravilha Maravilha e me chama Maravilha e me chama Maravilha e me chama É maravilha, é maravilha É maravilha, é maravilha E me chama, vem, vem, vem Depois daí não acaba não, segura o swing pra mim É maravilha, é maravilha É maravilha Que missão Que maravilha É maravilha É maravilha Quero ouvir pra sorte, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir É maravilha 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 E me chama, vem, vem, vem cá Maravilha 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 E me chama, vem, vem cá Maravilha Uuuuh Ah, euh, eeeh, 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 eeeeh, 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 eeeeh Uuuuh